Pessoal, ontem uma mulher ligou no meu telefone, falou como é o manso os peixes, como é que o meu peixe é tão manso assim, né, aí ela tem os peixes dela, aí falou que o dela é a arisa, se ela pisar na beira do lago dela, ele some tudo, eu falei pra ela, se ela pescava os peixes, aí ela falou pra mim, que pesca, que pesca os peixes, os peixes tão a risco, então pessoal, pra vocês mansoarem, a primeira coisa, é tratar todo dia num lugar só, e não pescar nada na represa, nem um atraíro, nem um lambari, nada, nem um peixinho qualquer na represa, senão vocês não vão conseguir mansoar eles, pessoal, esses daqui meus, eles são manso simples, porque eu gosto dos animais, né, eu amo a natureza, né, e dou minha vida pra estar aqui perto deles, né, então, eu gosto dos bichos, né, então jamais eu pego um lambari aqui, jamais eu vou pegar alguma coisa aqui, né, então esses peixes aqui, animais adultos, eles alimentam a minha alma e meu espírito, não alimentam a minha carne, pessoal, beleza, então eu vou mostrar aqui pra vocês verem, ó, eu vou fazer com a menina aqui, ó, vou fazer ela dormir no meu colo aqui, ó, cadê esse nenê, vamos dormir aqui pro povo vir, nenê, 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 ó lá pessoal, vou virar do outro lado, ó, tentar virar ela aqui, vem até, nenê, ó lá. Vem, gente.